E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny e galera, eu vou mostrar pra vocês bugs novos que eu descobri aqui no jogo, né Eu acho que eu vou colocar no extremo mesmo, né, que vocês gostam que eu jogo no extremo, né E eu tô mostrando aqui minha cara, né galera, eu já mostrei uma vez no canal, né, só que eu resolvi mostrar de novo, né Só que dá muito trabalho fazer esses vídeos, gente, então deixa o like, tá, porque vídeo com o Facebook é difícil, que tem que ficar colocando, sabe gente É, juntando com a gameplay, é bem difícil, eu faço tudo sozinho, então deixa o like aí pra ajudar, tá galera E vamos ver, né, tem uns três bugs bem da hora que eu acho que vocês vão gostar muito Tá, olha aí, eu espero que funcione também, né A primeira coisa que a gente tem que fazer, vou me esconder aqui, ó Tá, eu preciso pegar o... ai, eu pensei que ela tava atrás de mim, eu vi a música Tá, eu vou pegar o livro, mas eu não vou usar o livro, tá gente Ó, ela me viu, ela me viu, vocês ouviram a música? Tá, ela tá aqui, vai embora, Granny Vai embora, tá, deixa ela vazar Ó, me perde de vista, Granny Deixa ela me perder, me perdeu Tá, eu vou fazer um barulho aqui, ó Eu vou usar o livro, gente, ó, ela tá vindo Vem, pronto Eu vou usar o livro pra fazer um barulho lá em cima, pra ela abrir pra mim ali as madeiras, sabe Que aí eu consigo facilitar a nossa vida, né, que não precisa ficar pegando martelo Não precisa de nada disso, a gente só precisa fazer o barulho, né Já ajuda muito, ó A gente vem aqui, ó, derruba isso aqui Coloca isso aqui, ó Pronto Que ela abre pra mim Vamos esperar Abre aí, Granny Abre pra mim aí Deixa ela vir Ela não tá vindo? Não tá vindo, tô ouvindo a porta Vamos ver Vem, Granny Vem cá, por favor Ela vai abrir ali, ó Abriu, gente, abriu Ok, ok Então agora vamos descer Bora rápido Eu vou prender ela na sauna Porque, Lucas, pra gente ganhar um tempo Porque eu vou ter que fazer uma coisa, tá Ó, vamos fazer o barulho aqui Ligar a sauna Aí eu vou ter que prender ela, né Pra gente ganhar tempo pra fazer um negócio Que esse negócio vai ajudar a fazer o bug, entendeu Tá, ó, bora lá, ó Beleza Fica aí, Granny Leva uma sauninha pra ajudar Tá, agora bora lá Vamos subir rapidão Nossa, de fone é muito difícil, cara Mexer Eu não sei como é que vocês conseguem, gente Tá, agora vamos subir aqui É que eu tenho mais costume sem o fone, né Aí vocês vão fazer o seguinte A primeira coisa que vocês vão fazer É pegar uma das madeiras Aí vocês vão vir pro baú Aí vocês vão clicar duas vezes Até vocês ficarem pequenos Desse jeito aqui, ó Aí vocês vão pular aqui no buraco E não morre pra Granny, tá Eu vou tentar não morrer aqui pra ela Espero que ela não me mate aqui Pelo amor de Deus, Granny Aí você corre Você sai correndo vida louca Porque ela vai vir Ó, sai correndo Não deixa ela te matar Porque senão Ó, pronto Ok, galera Conseguimos já, né Fizemos isso que eu queria Agora deixa eu pensar no que é que eu vou fazer É Aí agora eu vou lá pro porão Não, pera Como é que eu vou Ai, meu Deus Que cagada Tá Eu não quero ir pela passagem Será que eu consegui ir pela passagem? Vamos ver Olha, galera O que é que vai acontecer Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha, galera Você simplesmente atravessa o jogo Olha que loucura Mas isso ainda não é o bug, tá? Pra quem pensou que esse era o bug Eu fiz barulho ali? Não, né Não fez Se você vai vir aqui no negócio No cofre Aí você vai tentar, galera Fazer isso aqui, ó Aí você vai subir em cima desse negócio aqui, ó Você sobe aqui Ui Ai, meu Deus Aí você vem aqui, ó E você consegue pegar o alicate Gente, olha que bug incrível Eu ajudei demais, né Eu sou incrível, né Galera, eu sou incrível Diz aí se eu não sou incrível Galera, coloca aí Se esse bug não é da hora, né Eu simplesmente consigo o alicate Sem precisar pegar controle Montar arma É muito eficiente, gente Esse bug É o bug mais eficiente Que eu já vi na minha vida da Granny Tá, bora lá Entra aí, querida Fica aí Tá, pra se aprender Vamos colocar isso aqui Ah, não, gente Pera aí Eu não vou botar isso aqui, não Eu tenho outro bug Pra mostrar pra vocês também Né, que ele também facilita a nossa vida, né Que bug é esse? A gente vem aqui, ó Ah, mas é Ah, é verdade Pera aí Calma, gente Vamos botar um negócio aqui Eu vou botar isso aqui, ó Que eu não sei se o alicate atravessa aqui, ó Vamos ver Não, o alicate não atravessa Mas deixa aí Agora deixa eu pensar É, vamos pro próximo bug agora O próximo bug Eu tentei fazer Não consegui Não sei se a gente Olha, gente Que loucura Eu fico atravessando as coisas É muito doido, né Tá, vamos pegar aqui Eu consigo atravessar as grades? Vamos ver se eu consigo, gente Ó Não consigo, não Acho que as grades eu não consigo atravessar, né Eu não sei Não quero arriscar, não Vamos atrás Olha que da hora, gente Você nem precisa ir agachado, né Tá, agora a gente tem que ir pra o O covo lá, né Vamos lá Eu vou pela janela mesmo Porque eu acho que eu não consigo atravessar as grades, não Tá, deixa a veia Vem aqui, ó Pronto A veiaita passou Agora a gente vai lá, né Não morre pra goi Porque se você morrer Você perde o efeito De conseguir atravessar as coisas, tá Então não morra pra veia Não morra pra ela Senão já era Tá, vamos vir aqui agora E aí, o que é que eu vou fazer? Sai, troço Tá, essa daqui Gente, o negócio ficou no meu Me atrapalhando, né Vamos entrar aqui, ó Vem Fecha Vem pra cá Fecha também Beleza Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, gente Aí você joga o negócio aqui Soba aqui, ó E aí você vem pra cá Aí aqui, o cara, gente Ele simplesmente consegue atravessar aqui Eu só não sei como que ele faz, gente Porque ele consegue Gente, ele consegue de um jeito Que ele consegue passar pro outro lado Só que eu não sei como que ele faz Você tem que ser só daqui Coloca a tábua E você tem que tentar atravessar aqui Mas eu não sei, gente Gente, eu não tô conseguindo atravessar, olha Que ódio E não precisa se preocupar, tá Porque a goleira não vê Eu vou ser aqui em cima do barril, tá Ela fica ceguinha Então se você tá com medo de dar a TV Nossa, eu pensei que não tava gravando Eu vou olhar aí Tá, gente Bora lá Eu não sei, cara Eu não tô conseguindo fazer essa marmota Bora Gente, como que ele faz aqui Esse negócio Ele atravessa aqui Só que eu não tô conseguindo, gente Ficar assim, andando Vai que eu consigo alguma hora, né Uma hora depois Nossa, gente Galera Eu não consegui, hein Ai, meu Deus E agora, Lucas? Como que você vai conseguir? Gente Eu juro que dava certo Olha Eu consigo atra... Nossa Ué, gente Mas o negócio parou Eu não tô mais conseguindo atravessar as coisas Por que eu não tô mais conseguindo? Pera aí, gente Eu não tô entendendo mais nada Deixa a Véa vazar aqui Que a gente vai lá Ó, ela vazou A Véia Ô, Granny Granny Ui Granny, Granny Não me vê Granny, Granny, Granny Vem pra cá, Granny Vem pra cá, querida Deixa ela passar ali Passa aí, Véa Passa aí Ela não passou Por que ela não passou, gente? Passa aí, Granny Granny Pronto Vem pra cá, Véa Por favor Vem pra cá, Véia Vem isso, Véia Ui Ela me viu, gente Não consegui trollar ela Mas, galera Eu não tava mais conseguindo O efeito passou? O efeito... Como que o efeito passou? Ah, foi porque eu agachei, né? Não pode agachar Gente, eu realmente Eu não sei por que Que o efeito não funcionou Naquela... Naquela hora Ela não conseguia atravessar, sabe? Porque o cara conseguiu Tipo assim, gente O cara conseguiu de primeira Não tô brincando Ele foi muito ninja Eu não sei como que ele conseguiu Fazer aqui Tá, bora lá Eu não sei se tá aguentando Vai vir pra cá Vou me esconder aqui Mas ele conseguiu, galera Ela tá vindo correndo Como ela sempre vem, né? Ó Ela veio pra cá, galera Tá me procurando Fazer um barulho aqui, ó Pra ir pro outro lado Vai lá, véia Fecha aqui Eu vou Jogar o negócio aqui Vou me esconder Pra sair, véia Obrigado Tá, galera Agora a gente... Eita, não Não, não Não Mudei de ideia Mudei de ideia Galera, eu ia Lá pro sótão Não, é Eu ia pro sótão Mas não ia dar certo Porque aí Eu não ia ter como pular lá, entendeu? Porque ela ia me matar Então eu vou matar ela primeiro Na sauna Pra depois a gente fazer o negócio Tá? Então vamos matar a água na sauna Pra gente conseguir fazer o bug lá, galera De conseguir atravessar as coisas Gente, eu realmente não sei como que faz aquele bug do covo Porque o outro cara conseguiu de facinho Eu não sei qual o segredo pra esse negócio Posso... Ó, vamos lá Fazer o barulho aqui Hoje o bug Gente, vocês vão ser só bugs com tábuas, tá? A gente vai fazer bugs com tábuas Bora ver se vai dar certo Já vai deixando o like aí, galera Ó Passou a véia Vamos fechar ela aqui Deixa o like, gente Pra ajudar o canal, tá? Deixa o like Se vocês querem mais vídeos com o Facecam E agora a gente vai subir no sótão, né? E vai Pegar outra madeira, né? Pra ver se vai funcionar Que eu já tô com raiva aqui, gente Queria que tivesse funcionado, entendeu? Não funcionou Mas, galera, eu acho que... Será que o developer tirou esse negócio? Bora Fica pequeno Aí, galera Fiquei pequeno Tem que ser rápido Antes que ela venha Porque daqui a pouco ela aparece no extremo, né? E eu botei no extremo Porque eu sou vida louca, né? Tá, agora a gente corre Bora, bora Pronto, gente Consegui Bora Pula o buraco Tá, galera Pulei Vem Vem Ó, ela tá vindo Vamos pular aqui, ó Pula aí, gente Será que o efeito sai? Vamos ver se o efeito vai sair, galera Não O efeito não sai Então, beleza O efeito não vai sair Se a gente... Ó, vamos lá Vamos tentar de novo agora, galera Ó, vamos lá Nossa, agora Agora acho que dá, hein? Vamos Confia, gente Confia Confia Tenha fé Bora Agora vai, vai, vai É, gente Acho que esse aqui não vai dar certo, não Esse aqui acho que tirou O developer tirou, né? Que ele atualizou o jogo, né? Pode ser que ele tenha tirado, gente O celular, ó Não tá indo essa marmota, gente Eu fico com raiva quando não dá certo As coisas que eu tô tentando fazer Ó, não tá indo Não vai Ó, ela tá vindo Mas ela não mata, ó Ela fica cega, ó Não se preocupe com a véia Gente, eu não sei Por que que eu não tô conseguindo, ó Não dá Eu queria conseguir fazer o bug, gente Mas o bug não vai, ó Não vai Eu não consigo atravessar O cara atravessava essa parede aqui, gente Ele passava Mas, ó Essa parede maldita não vai Vou tentar de novo aqui Vai Será que agora vai, gente? Ó, vamos ver Vai aqui, ó Atravessa, atravessa Gente, eu realmente Eu não sei como que ele faz Eu não tô conseguindo atravessar a parede Ele consegue atravessar uma parede aqui Duas horas depois Vamos sair daqui, ó Vamos, corre Vaza daqui, entendeu? Vaza Não tá funcionando Ó, vamos atravessar aqui Vamos fazer a parede aqui, ó Pronto Será que ela vai pra lá? E vamos pra o último negócio, né? Tá Deixa ela Ela ir pro quintal Olha, galera Eu consigo ver tudo daqui, ó Vocês viram? Eu consigo ver tudo É bem bugado, né? Agora vamos esperar um pouquinho Pronto Vamos lá, gente Vamos lá Bora Ai, meu Deus Ninguém merece Me escondi Gente, vamos esperar aqui, ó Ó, ela tá passando Eita, pior que eu agachei Ah, meu Deus do céu Não é possível Gente, eu agachei, cara Por que que eu agachei? Eu perdi o efeito, não foi? Eu perdi o efeito, gente Ai, que ódio, cara Eu perdi o efeito Eu fico me esquecendo Que não pode abaixar Porque o Lucas esqueceu É o costume, gente Eu me esqueci que não pode abaixar Se você abaixar, o efeito some, entendeu? Não pode fazer isso Tá, bora lá, galera Vamos Não, calma Vai dar certo A gente vai prender ela Vai pro sótão Faz o efeito Ó, deixa ela vir pra cá Ó, ela tá vindo Vem, véia A gente vai lá, galera Faz o efeito rapidão E aí a gente vem pra garagem, tá? Porque o último bug de hoje É na garagem Aquele do covo não funcionou, galera Eu queria que tivesse funcionado, né? Mas não deu certo, gente Não deu certo, entendeu? Eu queria que tivesse funcionado Mas não deu, né? Tá, agora vamos vir aqui, galera Ó Vamos fazer o negócio Rápido, Lucas 15 segundos Ai, que é isso Ai, que saco, gente Deu Não deu certo, Lucas Nossa senhora O que é que tá acontecendo? Funciona Deu certo, gente Eu nem sei se deu certo Vai dar errado Quer ver? Ela vai aparecer, a demônia Vamos Fecha Se esconde Se esconde Tá, me escondi Acho que ela vai vir Porque eu demorei muito Ó Ela vem Certeza que ela vem Cadê ela? Ó Falei que ela vinha? Não disse? Não disse que Granny viria? Eu sei Eu conheço essa véia, gente Vocês tão pensando que eu conheço ela? Ó Deixa ela ir embora Tá Ela está vazando Ela vazou, gente Vamos correr Bora Tá Fazer o barulho aqui, ó Pronto Fiz o barulho Eita, pior que Ai, meu Deus Ela vai me ver Quer ver? Ela vai me ver, gente Eu não vou Eu derrubei a cadeira errado, gente Deixa eu não derrubar a cadeira certo Eu derrubei pro lado errado, sabe? Ela vai me ver Eu sei o que eu tô fazendo, gente Tenha paciência Eu sei o que eu tô fazendo Ela vai embora Eu joguei um pouco errado o negócio Pronto É porque tem que jogar pra cá, ó Agora sim, eu acho que vai certo a cadeira, né? É porque eu tenho jogado Ó, agora foi, ó Ela não olhou pra mim Tá, então vamos lá, galera Vamos descer Eu vou prender ela na sauna E aí a gente faz o negócio É aqui na garagem, tá? O último negócio, tá? Vamos lá Meu Deus, gente 20 minutos já o meu vídeo O vídeo vai ficar enorme, galera Pronto, ó Vamos prender ela aqui Vem, velho Não dificulta a minha vida, não, tá? Não dificulta Faz aqui um Uma ajudinha, por favor Ai, meu Deus Ó, me viu Me viu Vamos prender ela aqui, ó Entra aí, capeta Pronto É aqui, gente Ó, você joga o negócio Aqui, ó Aí você sobe aqui Beleza Olha que loucura, gente Pera, pior é que eu acho que não vai dar não, hein Pera, vai dar sim Não, deu não Calma, gente Calma aí Vamos fazer de novo aqui o negócio, ó Tem que fazer Acho que é um pouco mais pra cá, né Sei lá Como que é essa marmota Ó, ficou errado Bora, negócio Fica certo Ai, não tenho paciência com essas coisas, gente Ó, vamos lá Vamos vir aqui Acho que é aqui, ó Nossa, eu consegui de primeira Por que eu não tô mais conseguindo fazer isso, gente? Calma, gente Eu vou prender ela de novo Pra gente conseguir fazer o negócio, né Que tá dando um pouco errado aqui Eu não tô conseguindo fazer o negócio, ó Entra aí, capeta Fica aí Tá, vamos lá Pegar aqui o negócio Vamos tentar fazer isso aqui de novo, né Gente, eu realmente não sei por que que tá dando errado, entendeu? Aqui, ó Galera, olha só que loucura A gente consegue pegar a chave Pega a chave, louca? Meu Deus, eu não tô conseguindo pegar a chave Ah, naquele, Tune Isso é muito difícil Mas aí você vai conseguir pegar o item do cofre, gente Tá, bora lá Ó, vamos vir aqui É porque é difícil Porque a gente não sobe Tem que subir em cima desse negócio Bora lá Acho que agora dá, hein Acho que agora dá Tá, acho que agora vai dar, hein Ó, pega o negócio Gente, a chave tá na minha frente Eu não tô conseguindo pegar Ai, meu Deus Tá, calma Última tentativa Eu não sei se dá pra pegar a chave do carro Porque eu acho que tem itens que você não consegue pegar, né A chave do carro, ela é muito pequena Né, então acho que ela não dá pra pegar Mas se você tentar em outro item Acho que você consegue pegar, gente Porque eu tentei com o alicate E eu consegui, tá Eu consegui pegar o alicate quando eu tentei Ó, deixa ela vir aqui Vem, velho Ah, vem lá Vem lá Vem cá, velho Entra aí dentro Entrou Pronto Vamos lá, gente Eu vou tentar um pouco mais pra cá, né Vai que é porque eu tô tentando um pouco errado, né É porque fica errado, gente Você, tipo Ó, você vai pro lugar errado Não vai pro lugar que a gente quer ir Ô, não tenho paciência com isso, não Gente, esse negócio de ficar botando madeira me irrita Tá, acho que agora dá, hein Vamos lá Vamos tentar de novo aqui É porque, ó A gente sobe errado, né Pra subir aqui É porque você tem que subir Ó, eu tô atravessando a mesa, gente Olha que loucura Tá, bora ver Não dá Ai, meu Deus Gente, eu não sei como que a gente vai fazer isso, cara Tá, bora lá, ó Vamos tentar Ó, quase que eu consigo, ó Ó, vamos ver, ó Eu acho, galera, que a chave do carro Então, onde é que eu tô Eita, véia A véia me viu, gente Só que ela já saiu, hein Uau, véia aqui em cima, gente Oi, véia, tudo bom, véia? Deixa eu pegar essa chave aqui, véia, por favor Colabora pra mim, véia Eu só quero essa chave, entendeu Eu só quero a chave, véia É, gente Não tô conseguindo pegar Mas, então, galera Tentem fazer aí Tentem pegar o item, tá Porque funciona sim Eu tentei fazer e funcionou, tá Eu consegui pegar o alicate Mas é porque o alicate, ele tava em pé, sabe Então, acho que eu consegui pegar Eu acho que itens muito baixos, sabe Tipo, chave, não dá pra pegar Mas, sei lá Manivela, alicate Bateria, acho que dá pra pegar Então, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí Bugis E tchau